Serviço Saúde, o município Hermera e a Tinan Rihun Rua, Rua Nulo Resim Rua, resista caso de infecção respiratória aguda, Hamutuk Rihun Rua Resim. Bairro Tetele, sexta-feira, diretor do Serviço Saúde, o município Hermera, Johnny Alves Ateten, durante Tinan Rihun Rua, Rua Nulo Resim Rua, Serviço Saúde, o município Hermera, resista caso de infecção respiratória aguda, Hamutuk Rihun Rua Resim, inclui dengue e sincatar, diabetes no mora ciracelo. Ami bolo de a top 10, dizis, moras categoria Sanulo neve em aqui hermerane, parece que ela os hermeralete, me veja nivel nacional, moras neve em aqui hermerane, moras neve em aqui barak livre hermerane, ispa, tu ir falemai, moras be, ispa, 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 tarciera, tu ir falemai, moras diarre, homos moras, te be, te be, moras moras, te be, te be embalo, quer dizer que mesmo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL